Olá a todos e todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Vazada, nessa oportunidade para a gente empreender mais um dos podcasts do Papo de Doido e mais particularmente nesse caso eu vou retomar o podcast anterior no qual eu tratei da questão da questão biopolítica. Bom, ao rever o vídeo, me pareceu que faltavam três elementos que precisam ser acrescidos para que a gente tenha uma compreensão mínima da biopolítica em Foucault. Esses três elementos são a questão da população, o racismo de Estado e, por fim, a emergência da medicina contemporânea. No que se refere à população, então, um pequeno contexto. Lá pelos primórdios do século XVIII, emerge na França a escola fisiocrática, a fisiocracia, que talvez se deva considerar o primeiro pensamento econômico, a primeira teoria econômica de pretensão científica. O grande expoente dessa escola foi o François Kessner, salvo equívoco da minha parte, já está lá no comecinho da minha formação com o economista. Eu acho que ele foi o responsável por formular o tablo económico e a ideia era ter uma compreensão de como é que se produzir riqueza em um determinado país. Bom, os fisiocratas chegam à conclusão de que existe uma importância monumental na geração de produto daquilo que é produzido na agricultura e também emerge uma primeira compreensão de que a população é um ativo fundamental para qualquer país. Bom, tendo a população como referente importante para a produção econômica, a própria população passa a ser objeto de estudo e de intervenção estatal. Então, o que acaba acontecendo é que você tem toda uma série de estatísticas que passam a ser confeccionadas pela população, desculpa, sobre a população, com o mote, com o objetivo de melhorar a sua condição, sua qualidade, enquanto conjunto de seres vivos humanos, vamos dizer assim. Então, passa a haver preocupações com a questão da higiene, da morbidade, das condições de vida e por aí vai. Então, assim, na definição biopolítica de Foucault, a questão da população é uma questão fundamental. Lembrando que a população é assim, o Foucault não diz exatamente isso, mas eu considero uma categoria um tanto quanto paradoxal porque é uma espécie de um agente passivo, é agente por ser elemento de produção econômica e, portanto, um certo móvel biológico na economia, mas, de outra parte, é uma entidade, uma instância que sofre ação de poder no sentido de ser aprimorada como um plantel, vamos dizer assim, de seres vivos que vão estar vinculados, de alguma forma, a uma determinada atividade econômica. Bom, muito que bem. Tem um livro que chama, do Foucault, que se chama Segurança, Território e População, em que ele trata longamente de como é que se deu, isso salva o equívoco da minha parte, mas é como se processa essas melhorias no que se refere à população e até tem um primeiro recorte de uma intervenção muito clara no modo de viver, no modo de vida, que se dá com a emergência do que o Foucault veio a chamar de poder pastoral. Em que, fundamentalmente, você tem uma comunidade e um pastor que se encarrega dela, um pastor que se encarrega da vida dessa comunidade e, portanto, para se incidir sobre ela de maneira muito direta. Bom, dito isso sobre a população, uma segunda categoria muito importante é o que o Foucault chama de racismo de Estado. Não é muito diferente disso que eu já falei para vocês, de certo modo, mas como é que o Foucault coloca essa questão? Primeiro, ele observa que houve, ao longo do tempo, na história da humanidade, uma permanente luta de raças, vamos dizer assim, povos que se degladiavam por controles de território, enfim, mas, mais recentemente, em particular na modernidade, a ideia de raça perde essa conotação de ser de povos em luta por um território para ter um contexto mais propriamente biológico. Isso fica muito claro, evidentemente, no século XX, com a emergência dos fascismos, de um modo geral, e das teorias racistas, da eugenia e daí por diante. Ou seja, nesse momento você sai da tópica da guerra de raças para pensar biologicamente a raça, e a raça, a sua vez, possa implicar tecnologias e sua melhoria para aumentar a potência, o poder de um determinado país ou nação. Dentro dessa lógica que se inscreve propriamente o nazifascismo, ou seja, é uma concepção biológica de raça, e a grande parte do móvel, em particular naquilo que ele é racista, no nazismo, é o de aprimorar essa raça até que ela se torne uma raça absolutamente pura, hegemônica e daí por diante. Não é preciso fazer um grande esforço para compreender que isso levou a tragédias inomináveis. Primeiro porque essa ideia de uma raça aprimorada gerou mais variadas as ordens de extermínios, judeus, mas além de judeus, homossexuais, populações minoritárias, poloneses, enfim, eslavos, tinha um conjunto enorme, ciganos, havia um conjunto enorme de subraças, vamos dizer assim, que deviam ser eliminadas, inclusive para não, vamos dizer assim, degenerar a raça ariana. lembrado aqui que essa questão da purificação racial é tão séria, tão severa, que ela não implicava somente essas categorias ditas páreas, ela se referia também à própria raça ariana no sentido de extirpar dela tudo aquilo que pudesse nela mesma gerar algum tipo de degeneração. Então, as pessoas com doença mental, os homossexuais, as pessoas que tivessem vários tipos e naturezas de deformidades físicas, daí por diante, deviam ser eliminadas porque eles eram degenerações que comprometiam o futuro da raça, então, essa intervenção sobre a população, vamos dizer assim, no sentido de criar uma raça superior, mais competente, mais capaz, mais produtiva, mais inteligente e daí por diante, é muito própria, como falei para vocês já, do nazifascismo, mas a história desse modo de pensar e dessas tecnologias a rigor não nascem com o nazifascismo. Então, lembrar que o que a gente chama de técnicas biopolíticas são bastante anteriores ao século XX. Está certo? Quer dizer, no que se refere ao racismo de Estado ainda, ele tem tanto uma anterioridade grande, nesse sentido de serem técnicas, tecnologias de gestão da população, então, assim, é bastante anterior ao nazifascismo, mas a gente não pode pensar que essas técnicas de controle racial, vamos dizer assim, se extinguem com a derrota nazista, nazifascista, na Segunda Guerra Mundial. A rigor, e essa é uma das coisas muito interessantes que o Foucault traz à luz, ainda que talvez não no modo como eu vou colocar aqui, é o fato de que você tem um racismo de Estado que implica um recorte populacional separando aqueles que têm condições, vamos dizer assim, de se integrar ao modo de produção dominante, hegemônico, capitalista, com seus recortes de produtividade, de tecnológicos, e daí por diante, e tem, na parte de baixo desse recorte, uma certa parte da população que não tem condições de se inserir nessa lógica produtiva, pelo menos não na sua plenitude, não é verdade? Então, aproveito esse gancho para tentar requalificar a questão racial. Então, assim, ainda existe uma questão, existem tecnologias de poder aplicadas à questão da população que têm um recorte racial, ainda que não necessariamente isso esteja, ainda assim, perpassado exclusivamente pela perspectiva fenotípica. Não é só uma questão da cor da pele, enfim, da origem, não é só isso. Esse recorte racial, ele tenta separar, de fato, as pessoas que são funcionais daquelas que são desfuncionais. E, diferentemente das práticas fascistas, as democracias contemporâneas lidam com isso de uma forma diferente, mas que não é de todo distinta. Ou seja, assim, em lugar de buscar o extermínio dessas populações, a rigor, o que acaba acontecendo é quase que o abandono dessas populações desfuncionais à própria sorte. Ou então, relegando-as ao que sobra no orçamento público, está certo? Quer dizer, e aí você tem uma espécie de controle populacional de natureza assemelhada à tópica anterior, mas com modos operantes distintos. Então, em lugar de buscar o extermínio, propriamente dito, o que acaba acontecendo é o abandono das pessoas a condições que as impedem de viver dignamente ou então até de se reproduzir a exaustão, na verdade. Eu quero dizer o que com isso? Por exemplo, isso é uma coisa flagrante, a completa desatenção de certas porções da população com relação ao mínimo de sanidade. quando eu digo sanidade, sanamento básico, sanidade ambiental, condições mínimas, um pouco já diferente, de atenção à saúde, de atenção à educação, de meios assistenciais para que essas pessoas superem dificuldades que são tão geracionais que elas receberam, que elas não escolheram de forma alguma, que são anteriores às suas próprias existências. Então, essas populações são abandonadas à sua própria sorte, porque elas são desfuncionais com relação ao regime de produção que se torna cada vez mais acelerado, exige cada vez mais requisitos de natureza técnica, de educação e daí por diante. Também, a gente não pode esquecer o seguinte, que além daquilo que é uma espécie de um jogo passivo, o Estado deixa de se responsabilizar por aquilo que deveria ser responsabilidade quase que natural, entre aspas, sua, a gente tem políticas ativas de persecução, vamos dizer assim, racial. Então, tipo assim, coisa que no Brasil é flagrante, mas não é só no Brasil, você tem nos Estados Unidos, tem na França, tem em vários lugares da Europa, o modo de atuação das polícias em territórios que são territórios empobrecidos. não precisa ir muito longe, aqui no Brasil, por exemplo, a gente passa por uma espécie de, acho que não é injusto chamar de quase que um extermínio da população negra e jovem, em particular os meninos, os jovens negros, que tem uma probabilidade de morrer infinitamente maior até uma certa etapa da vida, até os 16 anos, por exemplo, do que as crianças brancas. isso é um recorte racial e diríamos que ainda que subliminarmente é uma política de Estado isso, a política de segurança pública não é um acidente, ela é programada e é planejada e a gente tem esse tipo de consequência no Brasil. Mas, voltando a Foucault, essas ponderações do Foucault estão em um livro que se chama Indefesa da Sociedade, Espero que seja possível para vocês verem aí, está certo? Quer dizer, é, no meu modo de ver, um dos livros mais importantes da filosofia contemporânea, em que ele trata dessa questão racial, mas, muito particularmente, eu acho que ele configura um pouco um tema extremamente complexo, que é aquele de o quanto as democracias ocidentais estão próximas, no meu modo de ver, está certo? Quer dizer, daquele momento que parece uma coisa de doido, que é o fascismo, né? Ou seja, a gente nunca esteve tão afastado do fascismo e, portanto, é muito curioso, quer dizer, que nesse momento em que a gente vê a reemergência de uma espécie de uma inclinação de extrema direita, quase que no mundo todo, mas muito demarcadamente na Europa, nos Estados Unidos, em países como o Brasil, a gente não pode imaginar que isso é uma coisa de doido, porque, no final das contas, a gente preservou algum grau de tradição, assim, na gestão das populações, na questão racial, a gente manteve um vínculo relativamente importante e quase que direto com o fascismo que existiu e que deu margem à Segunda Guerra Mundial. Bom, dito isso sobre a questão racial, vamos dizer assim, que, insisto, é importantíssima e nós temos que ela é colocada por Foucault, eu acho que ela é inseparável da questão biopolítica, de um raciocínio sobre a questão biopolítica. Uma outra obra de Foucault que eu acho que é muito importante na configuração do tema é essa obra aqui que chama O Nascimento da Clínica. Veja, livro, para mim, dificílimo, dificílimo de ler, de uma parte, e, de outra parte, ele expõe uma desigualdade, vamos dizer assim, de erudição entre Foucault e os leitores de um modo geral. Eu me incluo nisso. Quer dizer assim, Foucault foi um estudioso metódico e obstinado. São décadas estudando e ele fez um percurso, vamos dizer assim, que vai desde a antiguidade greco-romana até a contemporaneidade, estudando muito a sério, inclusive, fontes originais. Quer dizer, não são coisas que alguém disse para ele, mas tentativas de realmente fazer um trabalho arqueológico que é importante na produção do Foucault. Então, há uma dificuldade, primeiro, porque nesse livro, O Nascimento da Clínica, ele trabalha com fontes primárias relacionadas a emergência da medicina como disciplina científica. Então, muito difícil. Mas há um tema que eu, ainda que precariamente, consigo compreender e consigo até incluir na minha experiência de vida, que é o fato de que o Foucault diz mais ou menos o seguinte, que com a medicina, conforme hoje nós a conhecemos, a doença passa a ter um estatuto totalmente diferente do estatuto que ela tinha anteriormente. A doença na medievalidade, por exemplo, ela era, de certo modo, havia uma série de técnicas, muitas assim, médicas, mas coisas assim que a gente poderia dizer do arco da velha, tipo os acengsugas, enfim, havia uma série de técnicas que tinham baixa efetividade e parte do que era a medicina era uma espécie de um acolhimento do doente para que ele tivesse algum tipo de conforto, seja do ponto de vista da dor, seja do ponto de vista psicológico, para morrer com um certo nível mínimo de tranquilidade. Então, esse era o registro. Então, a morte àquela época e a doença se inscreviam num certo tipo de conceito, vamos dizer assim, o Foucault não dizem esses termos, mas não é absurdo dizer isso, dentro de uma lógica teológica, mágica, havia, a doença fazia parte de um grande pano de fundo no qual a vida se desenrolava e que terminaria e que ia dar na morte necessariamente. A medicina moderna e contemporânea passa a empreender uma luta, eu diria, curiosamente, divide morte contra a morte, ou contra a doença. E a doença é o índice da morte, vamos dizer assim. Então, a medicina está absolutamente dedicada a vencer a doença e, em vencer da doença, dá à vida uma longevidade cada vez mais longa. Então, assim, é um registro muito diferente da medievalidade e boa parte do que a gente tem de prescrições biopolíticas estão vinculadas à medicina, às práticas médicas ou paramédicas, vamos dizer assim. Então, levanto de manhã, pô, tenho que tomar cuidado para não tomar café, não posso fumar um cigarro, ou não posso, ninguém deveria fumar um cigarro, pô, tenho que ir para a academia, não posso me estressar, tenho que comer bem, preciso evitar coisas gordurosas, açúcares, enfim, não devo beber, a vida está, está, está assim, não estou questionando, obviamente, que isso esteja correto, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a vida passa a estar completamente tomada por prescrições, né, de faça, não faça, faça isso, não faça aquilo e daí por diante. E isso tudo tem uma perspectiva claramente biopolítica, né. e de certa forma é até curioso, né, porque assim, eu disse para vocês que de alguma maneira a doença, morte, medicina, estavam de alguma maneira num pano de fundo teológico, vamos dizer assim, né, e não é de todo justo a gente dizer que isso não acontece mais, né, não é correto, na verdade, porque a gente tem hoje em dia na nossa sociedade um culto da própria vida, uma louvação da vida e isso não deixa de ter uma perspectiva assim religiosa, né, nós somos levados a cultivar a vida e tentar estender a vida até o último limite do possível, né, então, isso acaba tendo, inclusive no que se refere às prescrições que isso implica, né, ter uma natureza religiosa e muito curiosamente o grande, o grande, vamos dizer assim, oráculo dessa nova religião é o médico, né, o médico que de alguma maneira dá às pessoas conforto ou profere uma sentença, né, muitas vezes, sentença de morte, você está com isso, está com aquilo, você tem tantos dias ou meses de vida ou anos, bom, e coisas dessa espécie, né, então, até muito curiosamente, né, se a gente juntar as duas partes, por exemplo, a questão da emergência da população como entidade importante do ponto de vista econômico e daí por vai e mais a questão da medicina, muito curiosamente aparece a, aparece em duas grandes figuras, vamos dizer assim, né, o economista e o médico, né, o economista que de alguma maneira ou a lógica econômica que dita os modos pelos quais a vida se processa, vamos dizer assim, né, porque tudo está subjacente, está sujeito ao objetivo da produção de valor e de valorização, né, de uma parte e depois para alcançar esse fim, o médico nos dizendo como é que se faz isso, então, são duas pessoas que estão muito, dois entes, vamos dizer assim, que estão muito próximos da nossa vida. Há um terceiro, último aspecto, que então seria um quarto aspecto que eu acho que é importante abordar, e eu havia me esquecido na bioplatica em Foucault, é a questão da emergência do governo ou da governamentalidade, eu tenho dificuldade em dizer essa palavra, por que que isso é importante? Porque até pelo menos até a emergência da modernidade, até o aparecimento dos estados nacionais e por aí vai, mas mesmo ao longo do absolutismo, enfim, talvez até o século 17, 18, em que de fato era absolutamente predominante o que a gente chamou, e eu falei, fiz remissão a isso no vídeo passado de poder soberano, a relação era entre lei e vida, vamos dizer assim, então era uma coisa mais macro, que incidia sobre a vida, a vida aqui embaixo comenta solta, para falar bem a verdade. quando começa a haver uma interferência bastante importante nas dinâmicas populacionais, vamos dizer assim, as coisas começam a mudar um pouco e começa a aparecer a noção de governo que não é a mesma noção de poder soberano, né, o governo na verdade atua muito mais a partir da norma do que a partir da lei, então ele exerce uma interferência, ele tem uma tendência a conduzir as pessoas muito mais do que constrangê-las por uma lei, tanto assim que a origem da palavra governo, salvo equívocos da minha parte, vai até, se não me engano, no sânscrito, no timoneiro, aquele que conduz o barco, sendo ele também parte das pessoas que estão dentro do barco, mas ele vai conduzindo, ou seja, ele vai levando as pessoas a adotarem determinadas posturas práticas ao invés de constrangê-las a fazer isso, não é tanto um poder por opressão, mas é mais um poder que se exerce por convencimento, né, então a emergência da governamentalidade também é uma coisa muito importante para compreender a questão biopolítica em Foucault. Bom, então, faço uma parada aqui e retomo os quatro pontos que eu queria completar, o último deles me ocorreu agora, tá certo? Quer dizer, sobre o vídeo anterior que versou sobre biopolítica, então a gente tem a questão da população, o racismo de Estado, o nascimento da clínica, ou seja, a prática médica, e por fim, a questão do governo, da governamentalidade, é uma palavra difícil, rapaz, governamentalidade, eu acho que com esse raciocínio se completa um pouco o registro biopolítico em Foucault. bom, é isso, como falei para vocês, era um cumprimento, espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo, ainda que ele esteja um pouco embaralhado, e espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade aqui no canal. Grande abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau. Tchau.